Um conteúdo um pouquinho diferente aqui de Hearts of Iron 4 para vocês, quero apresentar alguns semplentes e alguns semplentes que não foram desenvolvidos por mim, mas sim para uma pessoa que eu considero que entende bastante aqui de Hearts of Iron, muito mais do que eu, e vai conseguir trazer boas ideias aí para vocês. Estou aqui com o meu amigo Ian, tudo bem Ian? E aí? E aí pessoal, e aí Ian? Tranquilo? O que você preparou aí para apresentar para a gente? Eu preparei quatro divisões básicas, que é para, dependendo, duas pequenas e duas grandes, e algumas divisões especiais para situações específicas. Eu ainda não tenho a DLC, então eu não mexi com os tanques, só com as infantarias mesmo. Certo, legal. Você quer ir para a primeira e explicar em que contexto, explicar o widget, por que você escolheu o widget e tudo mais? Aí pronto. A largura, como o Aka falou no primeiro vídeo, eu gostei muito de usar 15 e 12, e esses múltiplos, porque o terreno agora está variando em múltiplos de 90, de 96 e de 64, se não me engano. Então todos eles cabem. Pode dizer, ah, mais 10 é melhor, 20 ainda está dando, mas não, porque mudou a forma que o dano acontece. Quanto menor a divisão, mais dividido vai ser o dano que ela recebe. Eu acho que o Aka até mostrou isso no primeiro vídeo, não é? Mostrei. 40 recebem dano de 2, de 20. Em vez de que antigamente acontecia que o dano era direto, agora ele é splitado. Então você ter muitas divisões pequenas como essa, acaba causando muito dano numa divisão grande. Aí agora eu fiz, eu preparei, pensando nisso, né? Eu preparei 19 teamplates. E dois deles é que eu, são extras que eu gosto de usar quando eu estou jogando, que é esse de spam. Dois combatments mesmo. Que eu coloco só a infantaria mesmo, porque ela tem uma produção bem baixa. Aí eu treino elas, dou deploy, que dá coisa de deploy de uma semana. Uma coisa rápida mesmo, e depois eu só substituo. Tem gente que não gosta de fazer isso, porque acaba consumindo muito equipamento, né? Mas dependendo do país que você está jogando, a experiência, que apesar dos líderes aqui de comando, está muito mais difícil de conseguir. Porque você está gastando muito, tanto por projeto de tanque, por projeto das próprias divisões. E agora comprar as doutrinas também já depende de experiência, né? Então a experiência está muito... É, e além disso tem a questão da doutrina. Porque sem de XP está sofrido de conseguir, né? Você consegue e tem zilhões de coisas para colocar, né? Está complicado isso aí. Aí eu pensei, essas divisões baseadas na doutrina de poder de fogo superior, que na minha opinião é a melhor doutrina que tem nesse jogo. Essas duas aqui podem ignorar. É entre a Blitzkrieg e a doutrina de poder de fogo superior. Porque aqui ela vai dar muita vantagem se você usar suporte, porque ele vai dar muita organização, porque a organização e a HP se tornaram mais importantes ainda, por conta de como o dano está acontecendo agora. E eles também dão outros bônus de Recon e outras coisas que servem também ao dano, né? No caso. Aí é que eu vou mostrar agora algumas divisões. Começa pela de 12 e a de 15. A de 12 é mais porque ela é uma substituta para a de 10, né? No caso. Ela é para encher linha. Você faz um monte dela, ela não vai consumir muito. Ela é barata, relativamente barata de fazer. Ah, e vocês podem estar achando de 30 mil aqui, é porque eu já adiantei as pesquisas e eu estou usando os equipamentos finais. Eles são meio caros de fazer mesmo. É por isso que está subindo. Mas normalmente, no caso aqui da divisão de 12, ela não vai passar de mil. Aí dito isso, vamos ver o que é a divisão. Pode alguém dizer que está faltando penetração, está faltando alguma coisa. Mas a forma que essas divisões causam dano é que não fica explícito para a gente ali. Cadê 12 aqui? O dano, ele acontece aqui no equipamento. Então, mesmo que a divisão seja pequena, esse equipamento dela aqui vai estar causando dano. Por exemplo, se você colocar essa divisão de 12 contra a divisão de tanque pesado. O tanque pesado alemão é que o Tiger, sem a DLC, é claro, ele tem 110 de armadura. Ele vai tomar dano da... Ele já vai estar aqui tomando dano da antiaérea. Porque a antiaérea já vai estar conseguindo danificar ele. Isso é porque mudou como é que funciona a confiabilidade e a penetração. Então, se tornou mais importante você dar dano com o equipamento do que antes, que era só o número aqui do design que importava. Aí temos essa de 12, que é mais ou menos como o Aka já mostrou, eu acho, no primeiro vídeo. Ele mostrou um de 12, um de 24, não foi isso? Foi, foi isso. Deixa eu só fazer um comentário. Uma coisa que mudou muito também, né, a questão da penetração do piercing, é que antes ou você furava e conseguia dar dano, ou você não dava dano, né? Ou você furava a blindagem da outra unidade e conseguia dar dano, ou você não dava dano. Basicamente funcionava assim e a outra unidade, ela praticamente ia perder coisas por confiabilidade. Agora já não é mais assim, agora existe uma porcentagem. Você pode não ultrapassar toda a blindagem do cara, mas você ainda vai conseguir dar algum dano que é ali proporcional, né, claro. Ao quanto de blindagem você consegue perfurar. É por isso que as antiaéreas ficaram muito fortes agora. Sim. Você vai me trazer pra esse modelo, que aí você pergunta, ah, mas por que você não tá botando uma artilharia aqui na linha? Porque a artilharia da linha, ela faz perder muita coisa, ela com certeza dá mais ataque. Só que ela acaba não valendo tanto a pena contra a antiaérea, porque a antiaérea, ela vai causar tanto dano pra blindado, como dano pra não blindados. Aí aqui nessa de que... E ainda ajuda no apoio aéreo, né? Pode, ainda tem essa vontade de proteger contra os apoio aéreo aproximado, que agora eles estão muito mais fortes do que antes. Se você não cuidar, tanto o CAS como o trem armado, eles podem destruir suas divisões independente do widget dela. Porque o suporte aéreo, ele dá dano direto aqui no HP e na organização, que são essas barrinhas, a barrinha verde e a barrinha laranja. Ele ignora todos esses aspectos aqui. Então você tem que pensar agora numa forma de combater ele. Aí nessa divisão de 15, eu decidi por não pôr muita coisa na linha, né? Deixar só a antiaérea mesmo. E botar mais um suporte, até pela doutrina, né? Que ela vai entrar aqui. Aí eu escolhi engenheiros, porque engenheiros não pode faltar. Porque se eu tiro engenheiros, cai tudo. Mudo os terrenos. Engenheiros, você tem que estar em qualquer divisão que esteja defendendo, você tem que ter engenheiros no mínimo. Aí eu coloquei artilharia de suporte, pra ela conseguir causar dano, se for necessário atacar. Por exemplo, você tá segurando um front muito grande, que nem o da União Soviética. Você deixa lá, faz um corte aqui com alguma divisão com mais ataque. E depois só manda as de linha mesmo avançar. Tanto aqui que, com essas divisões, eu furei a linha mais de novo. Em 1940, eles já não estão tão atrás, mesmo eu tendo pego as tecnologias mais da frente. Aí tem essas de 15 e as de 30. É basicamente o dobro. Aí você pergunta, ah, o que esse anti-tanque tá fazendo aqui? É porque nessa de 30, eu pensei de usar ela realmente pra passar por cima, pra fazer a questão. Deixa as de 15 e de 12 aqui. Preenchendo linha, né? É, preenchendo linha. Depois você manda só um grupo de 10 divisões, será dessa de 30, que não vai lhe custar tanto. Apesar dela ter 2 mil de custo de produção. Custa duas vezes a de 12, né? Basicamente. Ela custa duas vezes a de 12 e apanha duas vezes pra de 12. É por isso que vale a pena usar aquelas. Aí você pergunta, ah, mas você colocou aqui em linha e tá usando o outro lado da doutrina. O outro lado da doutrina, ele vai dar os bônus dele independente da linha. Vai dar o bônus dele pelas coisas que você tem aqui. E eu preferi excluir eles daqui pra aumentar os status gerais. Que foi o que eu mencionei antes. Esse anti-tanque aqui daqui, ele não tá dando 90 de penetração. Ele tá dando... Aqui. Aqui ele mostra melhor. Ele tá dando 175 de penetração. Ou seja, qualquer tanque, qualquer blindado, motorizado que tiver no meio do caminho dessa divisão vai tá tomando dano dela. Independente do jogo dizer, ah, não tá penetrando. Mas, realmente ele tá. É que essas divisões aqui que eu tô atacando, elas não são muito fortes. Mas a questão que eu tô falando de não tá penetrando é isso aqui. Às vezes o jogo fala que a divisão inimiga não tá conseguindo penetrar a sua ou a sua, não a dela. Mas ele pega esses dados baseado aqui, no status de divisão. E não nesse status que ele tem em campo que é baseado no equipamento. Então é por isso que eu digo o Race of Fire, ele mente muito pra gente. Também uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar. Mas aquilo ali não é contado, distribuído? Por exemplo, você tem um anti-tanque, ele te dá 170. Então, baseado na quantidade de divisões que você tem ali dentro. Por isso que ficou o status com 90. Aí eles vão determinar isso daqui. Aí esse número aqui que ele dá pra gente, ele é uma média de todas as coisas que compõem essa divisão. Dá pra ver como é melhor por aqui. Aí ele dá uma média. O maior é 175 e a média, né? 40% do maior é 90,7. Só que apesar dessa média, ele realmente tá causando dano naquela divisão mais blindada do que o jogo tá reconhecendo. Entendi. Ele mantém o dano sendo causado, apesar do jogo dizendo que não tá rolando dano. É por isso que agora você não pode, ah, vou fazer uma divisão de tanque pesado com 80 de witch e deixar ele ir embora. Ele não vai. Eventualmente você vai ficar sem tanques pra encher ele. Aí aqui tem uma de 24, que ela é bem mais barata do que a de 30 e é pouco mais fraca. A de 30 ela tem 300 de ataque, essa daqui tem 357. Mas a defesa é a mesma, o HP é o mesmo. E se você ver, eu mudei pouca coisa, ó. Eu só tirei aquela artilharia e o anti-tanque é essa daqui, passei o anti-tanque pra cá e deixei os mesmos equipamentos pra avanço. Aí você pode perguntar, uma divisão de avanço com logística? É porque logística, ele dá quebra de linha, ele dá breakout, que é uma espécie de defesa que você vai ter enquanto você tá atacando. O que reduz o dano que você toma no HP e, consequentemente, a sua divisão consegue atacar por mais tempo. Além do óbvio bônus dela, né, de reduzir o consumo de suprimento, o que tá ajudando muito agora, né? Que você não vai precisar ficar produzindo caminhões infinitos. Sim, e tem hora que você não tem exatamente a entrega de supply também. E também tem a questão de seus aliados ficam tomando, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho os caminhõezinhos aqui, só que ele não muda pro azul, ele vai ficar rosado daquele jeito eternamente. Sim. E outras coisas que vão acontecer, você vai perdendo, você vai perdendo trem, você vai perdendo caminhão. Aí eu fiz essa 24-8B pra mostrar uma coisa. Aqueles outros equipamentos de suporte, eles são só, dependendo da sua situação de jogar, eu preciso salvar mais supply ou então eu preciso salvar mais o meu power e vocês decidem aquele resto. Mas olhando aqui essa divisão, ela não tem anti-tanque, ela tem anti-aérea e artilharia. Anti-aérea por quê? Novamente, ela vai conseguir penetrar várias coisas e vai defender de aviões. E a artilharia é pra ela poder conseguir ter ataque. Aí é que o engenheiro, engenheiro não pode faltar. E a armoré de cara com o ricon. Você perguntou por que disso? Porque esse é o melhor ricon do jogo. Aqui tá dizendo que ele dá 9, mas por conta da doutrina, ele tá dando 11. Tem umas divisões que ele tá dando 11, também depende do general. E o ricon é muito forte. Porque o ricon vai determinar junto com a iniciativa quantas divisões entram na batalha. Também influencia quantos aviões vão ser abatidos pelas anti-aéreas. Também influencia o dano que as artilharias causam. Porque o dano leve e o dano pesado funcionam da seguinte forma. O dano pesado vai ter vantagem contra quem não tem armadura. Mas o dano leve, corrigindo, não era dano pesado leve. Da artilharia, ele vai destruir muito mais equipamento de infantaria e equipamento de suporte do que as outras coisas. O dano leve da anti-aérea, ele destrói mais equipamento de infantaria. E o dano pesado da anti-tanque, ele destrói mais coisas blindadas. Tipo, o carro blindado, o caminhãozinho, o tanque. Dito isso, dá pra passar que essas divisões são basicamente a mesma coisa. Essa de 12, eu decidi pôr no suporte pra não quebrar a largura, né? Porque senão ela viraria de 15. Mas se você ver, não muda muita coisa. Ela só tem um pouco de defesa a menos. Mas ainda assim, se você pensar, é uma divisão muito forte. Porque você vai conseguir pôr 3, 4, 5, em algumas situações em planície, até 6 ou 7 divisões dessas, estacando aqui com 370 de defesa praticamente. E ela também tem um lugar bem razoável. Mas não soma no combate, né? É, não soma. Mas eu tô dizendo no sentido que ela vai conseguir proteger muito bem aquela região, né? Sim. Porque apesar de passar em uma divisão... Não tem, deixa eu ver se acontece alguma batalha aqui pra explicar isso. Pronto. Ele tá defendendo só com uma divisão. Então tá indo dois ataques pra um. Então a minha divisão vai passar por cima dele. Mas no contrário, se eu tivesse defendendo aqui com 4 divisões, essa uma divisão dele que tá atacando, ia atacar só uma. E ela ia se desgastar quando fosse passar pra outra. Ela ia tá muito mais suave que não ia conseguir vencer. Então essa eu acredito que é a importância dessas divisões pequenas agora. Muito mais do que as de 20 antes. Se botar uma de 20 antiga pra bater com uma dessas, essa daqui ganha. Aí, além dessas, eu preparei algumas divisões especiais aqui. Essa aqui é baseada em artilharia. Essa divisão eu já testei em um outro save meu e ela tá causando muito quebra de linha. Ela tem um ataque leve muito alto, então contra a infantaria ela vai destruir. Ela deve empurrar muito rápido, né? Ela empurra muito rápido. E eu não coloquei engenheiros, nem nada. Eu botei o Recon e artilharia. Só pra deixar justamente ela mais barata. Se for botar as outras coisas, vai começar a pesar muito na produção e às vezes não vale a pena. Eu acho que nessa divisão aí, a única coisa que eu mudaria nela seria colocar uma companhia de sinal. Mesmo que fique o mais caro, mas a forma que tá funcionando agora a iniciativa e o... Eu vou colocar o nome. Tem uma outra parada agora que entrou além da iniciativa. Tá muito OP. Muito OP. O negócio do reforço, né? Então, o sinal ele ajuda no reforço, mas ele tem essa outra coisa que entrou também. Ah, sim. É a mesma coisa que o Recon fazia antigamente. Que era só o Recon que fazia. Era só o Recon que fazia, exatamente. O mais inteligência você vai ter sobre a divisão inimiga. Exato. Aí você tendo um Recon bom em uma companhia de sinal, às vezes você nem precisa mexer com a inteligência. Coloca o mouse lá em cima da companhia de sinal. Ali eu acho que ela fala. Ela tá dando breakthrough... Não, não, pera. Tá dando iniciativa, breakthrough... Não, não tá falando. Iniciativa. Ela tá falando da iniciativa. Tem uma outra coisa que é tipo o Redness. É a prontidão da divisão. Quanto mais pronta ela está, maior é o bônus que ela tem. É prontidão, eu acho mesmo. Só que tem um termo. É tipo o pré-paro que aquela divisão tá fazendo. Isso. Só que eu criei algumas variantes daquela divisão que eu tinha mostrado antes. Que é agora com todos os supplies, todos os suportes, engenheiro, companhia de logística... Repara que o software ataca e não subiu quase nada, né? Agora o breakthrough subiu bem. Ah, se você tirar aqui, não faz quase diferença. Porque quando entrar na batalha, esse número aqui sobe muito. Porque tem muitas coisas que afetam a batalha. Mas só que aqui torna importante porque ela vai ter iniciativa. Ela vai ter um breakthrough melhor. E ela vai ter mais HP e organização. Por causa da doutrina. Essa divisão ficou bem forte. Apesar de ficar mais cara. Aí eu tenho uma última variação dela. Que é com anti-tanque. Só pra ter um pouquinho mais de piercing. Boteu anti... Só pra justamente ela conseguir destruir divisões blindadas. E se você for ver, subiu bastante. O hard attack. O ataque pesado dela. E o soft attack ficou na mesma. Sim. Desceu um pouco a organização, mas foi bem pouquinho, fez quase diferença. Só que a questão de fazer essas divisões assim, é que você acaba tendo que botar muita variedade. Que às vezes pra países pequenos não vale tanto a pena. No início do jogo, especialmente, isso não vale tanto a pena. Mas aí você pode fazer... Que nem o caso que eu falei. Você começa com a... Você pode ter um exército menor com essas divisões, justamente pra empurrar e ganhar a guerra pra você, né? Enquanto as outras estão simplesmente ali preenchendo linha. Eu sou um pouco tenencioso, porque esse é o estilo de jogo que eu faço. Eu não costumo fazer muitas tropas. Eu uso no máximo dois marechais. Entendi. E assim, ou eu uso uma divisão de tanque pra fazer essa função, que essas divisões aqui eu criei elas, ou uso uma divisão desse estilo. Aí eu criei aqui uma variação dela que é com foguete. Aumentar mais o software, tá? Porque o foguete, ele tem muito mais breakout que a artilharia. Ó, a versão básica dela e a versão básica da artilharia. Cadê? Não. Aqui. Aqui vai ter 100, a versão básica da artilharia. E a do foguete vai ter já 125. Sem nada. Sem usar logística, nem companhia de sinal. Então o restante do suporte, né? É, que é a variação dela. 152. Muita coisa. 459 soft attack. Uau. A divisão aí também arrebenta a divisão de infantaria. Se você for ver, ela não tá tão cara assim. Se você for pôr uma divisão de tanque aqui de 30 witch, vai passar de 2 mil de custo fácil. Com certeza. E aqui, ela tá dizendo que tá com 80 de ataque aéreo. Mas não, ela tá com mais de 100 usando essa anti-aérea 3, no caso, né? Sim. Então, essa divisão aqui, ela é muito forte. Se você colocar ela aqui com um grupo de 100 apoio aéreo, ela vai varrer o que seja que for na frente. Aí tem aqui a versão quantitank. É a mesma coisa. A divisão é um pouquinho, só que ela ganha o piercing. Ela ganha ataque pesado, que vai danificar justamente isso aqui. O armor é de cá, vai danificar o... Essa divisão aí passa por cima de divisão de tanque, hein? Divisão de tanque ali de 15 witch, 20 witch, passa por cima. E é praticamente o mesmo custo. Você bota a mãe, é o mesmo custo e... E main power, normal, você recupera mais fácil que um tanque. E aí aqui, a gente vem pro paraquedista. Pode perguntar, por que não tá 30 widgets, ou não tá menor? Porque paraquedista, você tem que ter noção de uma coisa, ele tem que aguentar a porrada. Então, a defesa dele, o HP dele tem que ser muito alto. Então, não vale a pena pôr nada em linha. Porque se você começa a pôr em linha, derruba o HP. Você não acha que vale a pena sempre nos paraquedistas usar divisão de companhia de manutenção? Era isso que eu ia falar. O paraquedista, dependendo da sua situação aqui, ou main power, ou recurso, é melhor você usar isso aqui. Ah, por que eu digo que em companhia de manutenção... Se você tiver bastante main power, o ideal é você fazer isso. Porque você nem vai gastar muito do seu supply e vai conseguir capturar muita coisa do inimigo. E é o que eu ia comentar, porque assim, se você tiver só muito HP, né? Vamos supor que você tenha muito HP. Tá bom, sua divisão não vai morrer. Mas conforme vão te atacando, você vai perdendo equipamento. E se você não está recebendo o supply, que é o caso de várias invasões de paraquedistas que tem, ou então até mesmo invasões marinhas, você acaba morrendo sem equipamento. Você não perdeu a sua divisão porque acabou o HP, mas você perdeu a divisão por causa do equipamento. E dado que divisão de manutenção sobe a reliability e também dá captura de equipamento, me parece que é quase que obrigatório nesse tipo de... Eu também acho, eu coloquei só o hospital e a logística aqui para demonstrar, porque o hospital salva muito se você não tiver main power. Com certeza. O hospital, ele salva outra coisa além do main power. Ele salva o XP da sua divisão. E você pode pensar, ah, ninguém liga pro XP da divisão. Mas isso aqui, ó, esse 25% faz uma diferença, porque esse 25% entra aqui, ó. Você ganha mais 25% de ataque, você ganha mais 25% de breakout, você ganha mais 25% de defesa. E por aí vai até o veterano, se não me engano, né, que é o último, que ele tem mais 75%. Então você, tipo, vai ter uma divisão com o dobro da força. E pra divisões especiais, né, que é o caso de paraquedista, marines, que é o... As invasões navais, né, isso acaba influenciando muito, porque muitas vezes você não consegue colocar muitas tropas dessas lá. Sim. É um, é duas, elas têm que segurar o barranco. Aí o paraquedista é isso. Eu acho que menos que 24, ele vai ficar com pouco HP e pouca defesa. E mais não vai valer a pena o custo, porque já vai passar de 2 mil, aí eu acho que, na minha opinião, não vale tanta pena. Quanto ao suporte, tirando essa questão da equipe de manutenção e da logística, a logística, manutenção e hospital, você tem que escolher algum desses três. Manutenção praticamente obrigatório, os outros dependem da sua situação. Engenheiros é importantíssimo, porque ele vai lhe dar vantagem em qualquer terreno que você tiver, ele vai causar mais dano contra coisas blindadas. E também tem um engenheiro novo da DLC, né, que é o com lança e chamas, que ele sobe muito aqui. E ele faz outra coisa, no caso do lança e chamas blindado, né, que é a mesma coisa que o Armored Car faz. Você colocando aqui, ele não vai dar só esses bônus que ele já tá dando aqui nos status da divisão. Ele vai influenciar outra coisa aqui. Ah, pega aqui o paraquedista. A perfuração. Porque esse carro blindado, ele também vai estar perfurando. Sim, ele dá um pouquinho de perfuração. Ele, em prática, né, no combate, ele vai fazer a mesma função que o antiaérico e o antitanque, contra caminhões, outros carros blindados e afins, né. É passando o paraquedista pra montanhista. Eu criei duas versões, uma de 24, com as mesmas coisas básicas, né, que eu tinha falado, o engenheiro, o recon. Aqui, ele é igual a divisão 24 que eu mostrei primeiro. Sim. Antiaérico e artilharia na linha, antitanque no suporte. Porque o antitanque, nesse caso, é mais só pra ele conseguir se encontrar algum blindado. Aí, logística pelo breakout, pra manter um consumo baixo de equipamento. E companhia de sinal. Porque montanhista, você tem que partir do mesmo princípio que você vai usar uma divisão de quebra de linha. Ele vai estar num combate normal. Ele só vai ter vantagem aqui, na montanha e na colina. Então, você trata ele como uma divisão normal. O que é diferente da situação aqui do marine, que é a mesma coisa. É quase a mesma coisa que o paraquedista. Só que o marine, ele vai estar batendo... Ele vai ter mais acesso a outras coisas. E agora, com o porto flutuante, por exemplo, ele vai ter muito mais supply. E o marine, ele tem outra coisa. Ele vai desembarcar, ele tem que destruir a divisão que está defendendo aquela costa. Sim. O paraquedista, ao contrário deles, né, você normalmente joga, ah, vou jogar aqui atrás dessa linha, pra acercar essas tropas e tal. Sim. Já o marine, não. Ele tem que bater de frente. Então, ele tem que conseguir causar os danos básicos, pra conseguir desembarcar. E manter uma defesa alta, pra conseguir manter aquela posição, até você colocar o resto do seu exército. Faz muito sentido. Porque, novamente, aqui, vai valer a pena você botar divisões de 15 e divisões de 12 e de 15. Porque elas vão ter um consumo ridiculamente pequeno, e não vão ser caras de fazer. E elas vão conseguir segurar aquela posição junto com a divisão de marinhas. Eu criei uma variante dela também, blindada, que eu acho, eu particularmente, acho que não vale tanto a pena, porque fica muito caro. Uhum. Se você ver, é a mesma coisa do outro. O negócio é que eu não botei antitanque, né, eu optei por pôr o hospital, que eu, na verdade, substituiria por manutenção. Porque, por ser blindados, a rentabilidade aqui vale muita coisa. Uhum. E por ser blindado de novo, né, sendo redundante, ele já vai ter uma penetração alta, e ele já vai ter uma armadura e uma defesa alta. Então você não precisa pôr outras coisas do gênero. Então eu decidi botar duas artilharias e duas antiaéreas, pra ele ter um ataque leve muito maior, e ter um ataque aéreo muito pesado, pra dispersar aviões. E, por fim, aqui é uma divisão de polícia, pra usar nas guarnições. Guarnições. Isso é uma coisa que vem me batendo. Eu sempre fico na dúvida se eu coloco só um carro ou dois. Porque, até onde eu tinha lido, só de você ter um pouquinho de blindagem, as guarnições já não são destruídas. Caras, basicamente, eles não têm como perfurar. Particularmente eu boto dois, porque no carro você chega num ponto que você não vai nem sentir falta do carro. Não sei que em situações específicas, que nem aquela zona com a Alemanha, né, que a gente tava fazendo no canal. Uhum. Pra lá tava faltando carro pra cada um. A suppression cai pra cavalaria. O armor-ed-car é o negócio que mais tem supressão no jogo. Maior supressão do jogo, né? Uhum. Ele é a maior supressão do jogo. Só que não vale a pena você encher de armor-ed-car, porque vai ficar muito caro. Então, usa ele só pela blindagem e completa de cavalaria, né? Porque você vai ficar tomando um dano aqui de equipamento, que quando você for olhar, você não vai ter nada aqui no seu estoque. Uhum. Só que colocar só cavalinho, como era antes, não tá valendo tanto a pena. Porque com a Light Resistance, né, mudou como funcionar a resistência e eles ficaram espertos, digamos assim. Então, sem blindagem nenhuma, não dá. Se você estiver muito disposto, você pode trocar por um tanque. É, tem uma galera que fala de tanque leve, né? Usar um tanque leve. Fazer cavalinho, aí você tira um ou não tira, você, dependendo da quantidade de recursos, você põe um leve ou um médio, que vai ser bem mais barato que um pesado e um anfíbio. Só que vai fazer aquela função. Não deixar a divisão tomar dano. Uhum. Só que aí, olha aqui o supressão dele. Tá 33. E isso também vai ser mais uma coisa que você tem que produzir no fim, né? Tem mais fábrica que você tem que gastar, é mais eficiência, é mais recurso. E querendo ou não, o Armored Car vai te ajudar no Recon, né? O Armored Car, você já tá produzindo ele para você pôr no Recon das suas divisões. Aí você pode perguntar, ah, por que você não usa tanque leve no Recon? O Armored Car é o melhor Recon. Ele dá 11. Sim. Ele dá 9 por padrão, né? Mas com os bônus, ele chega a 11, 12. Um tanque leve chega no máximo a 8. Então, esses 3 pontos fazem uma diferença. E o Armored Car é muito mais barato que um tanque leve. Muito mais. Então, eu penso o seguinte, ele faz a mesma coisa, ele é melhor em outro assunto, que é o caso do Recon, só que ele é muito mais barato. Então, pra mim, vale a pena fazer isso. Caso você esteja, não sofra muito com resistência forte, ou não tenha tanto recurso para estar pondo na guarnição, isso é que é o ideal. Porque não vai ficar tão caro, fica menos de mil. Na verdade, ele é 500 e pouco. Porque esse outro aqui, ela é levando em consideração... Vamos usar no nível máximo, né? Os equipamentos. Isso aqui é levando em consideração também a perca natural de equipamento. Que aí entra a rentabilidade, essas coisas todas aí, não vale a pena nem tentar explicar. Então, já que aqui você não está treinando essa divisão, você não está fazendo nada, você só está mandando os recursos para lá. E lá eles resolvem. Então, vai ser só o custo somado das peças. Ou seja, vai ser que o custo da armadura é de cá, mais o custo do equipamento de fronteira e suporte, né? Por causa do suporte de polícia militar. Polícia militar. Então, se você for pensar, o custo dele é esse? Sim. Aí esse também é o ponto que eu entro para usar isso aqui. Isso aqui treina muito rápido. Ó. Para treinar todinho aqui, até o 100%, né? Que é para ficar aquele marronzinho. É esse aqui. Ele demora um mês. Mas com uma semana, você já consegue dar deploy dele. Aí você só substitui. E treina em campo, porque isso vai gerar o XP e também vai fazer outra coisa. Tem um custo extra, que é o tempo que ele vai ficar treinando. Às vezes você não percebe. Mas ele pode gastar essas coisas aqui. E também tem a questão de que você vai ter que mudar aqui como está a sua distribuição para conseguir treinar uma tropa. Se tiver muito puxado o fronte, você vai estar aqui com o reforço no máximo. Aí você vai, ah, precisa treinar mais tropa. Não vai treinar. Porque vai estar todo o supply sendo consumido aqui. Ou então você vai ter que botar esse aqui no máximo e reduzir de cima. Só que aí você vai tirar a força do seu exército para você treinar. Então, para uma situação de emergência, é muito forte você usar isso aqui. Porque aqui você treina infinito. Porque eu não sei se... Eu já vi uma galera fazendo dessa forma. Eu, em particular, gosto bastante também. Eu pego e deixo as divisões treinadas e não do deployment, do deployment quando eu preciso. Mas definitivamente, em uma situação emergencial, isso é muito bom. Aqui você atinge um limite. Isso aqui você atinge um limite. Tem o ponto positivo de deixar as divisões aqui. Que você pode guardar uma divisão no bolso e dizer, ah, esse front aqui vai cair. Estou com essas divisões aqui treinadas. Só coloca aqui, pá, deploy. Sim. Só que isso também reduz a perca de treinar no campo, né? Só que isso acaba com o seu ganho de XP. E principalmente, no começo, você não vai ter XP. O XP ficou muito mais difícil de se conseguir. Não diria mais difícil de conseguir, mas ficou mais valioso. É. Já era difícil de conseguir, relativamente. Se você não estiver em guerra, você quase não faz XP. É. Mas, agora, o custo do XP, o valor dele subiu muito. Porque vai doutrina, vai aqui, vai no design dos equipamentos. Sim. E, só mais uma coisa, sobre o terreno. Voltando, né, no terreno. Aquele esquema de largura que o Aka mostrou no Excel, eu penso ser o melhor também, porque, se você for olhar, o jogo é predominantemente duas coisas. Floresta e planície. Alguns cantos, tipo, essa região da Europa tem montanha, essa região da Europa tem montanha, mas o resto é planície e floresta. E, mesmo assim, nas montanhas, ainda vai bem aquela distribuição. E, mesmo assim, não vai tão bem na colina, se eu não me engano. Se você for por na matemática, botar na ponta do lápis, vale mais a pena você fazer esses tamanhos, escolher aqui 12 ou 15, dependendo da sua necessidade, porque elas vão ser mais dinâmicas com o terreno. O pior terreno que tem é o pântano. Queria pântano. Porque ele dá muito efeito negativo, além da largura dele ser zoada. Porque ele é o único que sai fora do cálculo. Ele quebra o padrão de múltiplos. Mas, fora isso, a maioria dos outros terrenos, tirando a União Soviética, que é meio zoada aqui, você quase não tem pântano. Na América, você vai ter floresta, selva, no caso, mas é a mesma coisa da floresta, e planície. Aí, aqui, você tem montanha. Então, vale muito mais a pena você usar essas divisões menores. E eu acho que é isso. É isso aí, galera. Valeu para quem acompanhou até agora. Qualquer coisa, dá uma passada lá no Discord. O Ian sempre está lá no grupo de Hearts of Iron 4. Vocês podem trocar uma ideia e melhorar isso aí. Com certeza, o meta ainda não está estabelecido, tá, galera? Isso aqui são possibilidades para a gente, mas o meta ainda não está estabelecido. Mas é o que a gente está pensando até agora. Abração, quer falar alguma coisa, Ian? Eu ia falar, só que eu também pensei, acho que não vai ter mais um meta. Vai ter mais preferência, né? Eu acho que vão ser mais divisões pequenas e o estilo do jogador. Ah, e uma coisa, para multiplayer, se você não souber lidar com isso, isso aqui pode acabar lhe ferrando. Sim. Porque o player é inteligente, né? Ao contrário da IA. Mas se você estiver jogando contra a IA, estiver jogando com mod, pode ter certeza que esses estilos aqui vão estar passando o carro em cima. Galera, aquele abração, até o próximo vídeo aí, valeu e falou. Tchau, tchau.